Eu vou ligar a câmera, não tô nem aí, vai ficar uma merda mesmo, mas eu vou ligar por pouco tempo Ó, vou ligar em, 3, oh caramba, 3, 2, 1, liguei Não, mentira aqui, o bagulho é aqui, olha, olha o tamanho disso aqui velho, olha o tamanho disso aqui mano É o personagem do canal, ó, ó, tô totoso né Oi amiguinho, tudo bem? Ah, eu tô preso né, você não vai me pegar aqui né, olha que caramba moleque Eu vou sair, eu vou sair, você quer ver? Ó, tô saindo, você não vai fazer nada né, pelo amor de Deus Oi, eu saí, você não... Viu sim, viu sim, viu sim, não volta não, pelo amor de Deus Eu não tô ouvindo nada, eu esqueci de ligar o som de volta, depois que veio o anúncio do Facebook Gente, eu não sei se a iluminação tá boa pra vocês, eu não sei, não sei, não devia nem ter ligado a câmera Eu sou só um idiota mesmo Oi, amigo, tudo bem? Isso, vai pra lá Vai pra lá Ai meu Deus, a criança tá ali Corre bicho, corre bicho Caraca, moleque, eu tô com medo velho Eu vou chorar velho Galera, já já eu leio o chat, tá? Não sei se vocês tão pedindo pra mim ler o chat Gente, a câmera tá muito bugada Gente, eu não lembro das coisas Tá, aqui deve ter coisa, não é possível Ah, também tem lá embaixo pra mim pegar os negócios, né, velho Será que dá pra mim vir aqui, ó? Será que eu morro se eu vim aqui, família? Morro não Tô suave Gente, tá muito escuro aqui porque eu tô usando esses óculos aqui Calma aí que eu já vou ler o chat, gente, calma aí Não se apresse, hein, meus amigos O que que é isso aqui? Uma porta Dá pra mim me esconder aqui? Ó, dá pra mim me esconder aqui Uh, que delícia Ai, caraca Ai, meu Deus do céu, velho Eu não gosto desse jogo, pelo amor de Deus Ai, caraca Eu não gosto desse jogo Não, 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 não Corre, corre, bicho Corre, bicho, corre, bicho Corre, bicho, corre, corre Ai, meu coração Sim, eu tenho medo de Granny, tá bom? Eu tenho medo de Granny Eu vou sair Três, dois, não Não, 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 é brincadeira É brincadeira, eu não vou sair Eu não vou Não, eu não vou sair Eu só tava brincando, Granny Calma aí, é brincadeira É pegadinha Ah, mas eu vou sim Um olho é pra trás Só um olho é pra trás Obrigado Que isso? O Elpon é lá em cima, né? É aqui em cima, né, família? Abre Cadê Cadê as predas? Vou ter que pegar pedra Agora, mano Pra tacar Na cara desses Véio Cadê Granny? Ai, gente, que agonia Peraí Ai, caraca Não Não, para Para, para, para Toma, sua desgraçada Cão dos infernos Do demônio satanás Dos infernos Sai, demônio Pega o bagulho Ai, meu Deus do céu, cara Ai, caraca Meu Deus do céu Meu Deus do céu Calma, 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 velho Só foi uma pedrada na cabeça Da sua Da sua mulher Calma aí Calma aí, velho Calma aí Não é motivo pra dar tiro Num jovem que nem eu Calma aí Só foi uma pedrada, velho Uma pedrada de leves, velho Calma aí, meu parceiro Pra que todo esse estresse, meu parceiro? Oh, meu Deus do céu Que maravilha Ah, não Vai se ferrar, mano Oh Não é nada Você já respondou Sua filha da mãe Ué Isso aqui não é acelerador, não Ou desgraça Gente, isso aqui é onde, gente? É aqui, né Ai, meu Deus do céu, cara Não vem, não Robôzinho do demônio Não vem, não Ai Eu tô com medo Acho que já deu pra perceber isso, né Caraca, moleque Que dia Pega o bagulho, meu parceiro Vem, não Não tem ninguém aqui, não Ai, tá vindo Um deles tá vindo Um deles tá vindo Preciso só da Daquilo do trem Ai, gente Eu tô com medo Ai, não Não vem, não Fecha Meu Deus do céu Ai, meu Deus do céu Gente, eu acho que se eu morrer Todas essas vezes Eu vou já dar Eu não sei O que eu tô falando Máquina de sexo O trânsito animal A chatuba de mesquita Pega o bonde do animal Vem, não Ai, meu Deus Me acharam Vou me dar um tiro Máquina de sexo É o trânsito animal Interessante esse jogo Não dói respirar Mas é meio zoado Ó, agora Só agora Embaçou todo meu óculos Ai, caraca Para com isso, mano Na moral, velho Na moral, mano Não é legal isso Não é legal Isso não é legal Olha, aí a câmera fica toda Olha, a câmera fica toda Bugada, velho What the fuck, man What the fuck Não, Granny Fecha 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 a porta Não, não, não Você não me viu Você não me viu Você não me viu Só desgraça Você não me viu Você não me viu Você não me viu Ou me viu Vamos ler o chat de novo Porque é alegria ler o chat F Olha Que gentinha F Vocês estão de brincadeira comigo, né F Que, mano, é F Vocês estão vendo Eu sou muito bom, cara Eu sou pro player Vocês ainda ficam mandando F no chat Aí, não Aí, não, velho Por pouco Por pouco Até parece Foi proposital Eu fiz essa jogada proposital Só pra vocês verem minhas habilidades Cargão Que, rapaz Aqui é macho, fi Aqui é macho Ai, caraca Não me assustei Não me assustei Foi só Pra entretenimento Não me assust... Somente pra entretenimento, ok? Ai, cara Fecha Eu tô ligado O Alanzoca me ensinou isso aqui Aê Ai, diacho dos infernos, moleque Sai fora o diacho Ninguém gosta de você Eu sou a vagabundo Cadê vocês dois agora, hein Que eu vou dar uma pedrada Na cara de vocês De cada um Vocês vão ver Vai ser... Vai ser só pedrada Meu parceiro Nem foi susto Só apenas pra entretenimento Lembre-se disso Cadê esses velhos? Velhinhos Velhinhos Queridinhos Velhos Velhos Um minutinho, gente Ô boneca feia da miséria Toma Véio Só falta você Quer ver Levar pedrada Morre Cai no chão Morre Aí Granny Otária Tomou-lhe logo Brincadeira É brincadeira Vamos No extremo Pra ver como é que vai ser Vamos no extremo Vocês querem que eu vá no extremo? Vamos lá No extremo, meu parceiro Eu vou zerar Vocês vão ver agora Como eu sou habilidoso O que que é isso? Quer ver que eu vou abrir Ele vai estar aqui? Quer ver? Pode ter certeza Oi Não, é brincadeira É zoeira Apenas Apenas zoeiras Ai, caraca Olha esse Ah, velho Eu nem olhei pra ela Na moral Que jogo Mal jogável, velho Quem tá me vendo? Não, o Granny tá vindo Ai, meu Deus do céu Ah, cara Que coisa chata Ficar abrindo isso aqui Seis vezes por dia Para Ah, velho Não viu nada É só pra Pra não ter Só pro canal Não ficar muito parado Entendeu? Porque já tá Dois dias Dois dias sem fazer vídeo Né? Ai, meu Deus do céu Eu não gosto desse jogo, cara Para Não É pegadinha Sai disso Ah, que você não sobe Sua vagab... Trouxa Aqui eu estou protegido Pelos deuses do... Da parede Bagulhinda Por que eu morri?